Esse vídeo aqui não vai estar em português, então eu recomendo que você ative ali as legendas nativas do YouTube. É só você clicar ali em CC, ativou as legendas, é isso aí, valeu! Ben, o que foi o mais difícil da série? Como, nós vimos que você se juntou, você está fazendo muito bem, então, o que é o mais difícil da série? E aí, eles se juntou, e eles se juntou, e eles se juntou, eu acho que esses dois são os mais difíceis. BLG é agora o único representante do LPL, certo? Você sente-se mais pressionado para performar? Eu acho que eu não tenho muita preocupação e pressionada, porque nós temos um jogo de jogo. Como eu disse, nós podemos ganhar um campeão, e ainda podemos ganhar um campeão. Além disso, isso é apenas o MSI. Se não se juntou, mesmo que nós já se juntou, nós temos um jogo de jogo de jogo de jogo. Eu acho que o jogo de jogo é o jogo de jogo é o jogo de jogo, eu acho que o jogo é o jogo é o jogo de jogo. Se eu chegar lá, eu acho que eu acho que eu tenho um pouco de pressionado. Essa resposta mostra muito de confiança, e você é um jogador muito jovem, e eu quero saber, como você se tornou muito de confiança em sua carreira? Primeiro, é que você tem que ter confiança de seu trabalho, de confiança, de confiança, de confiança, de confiança, de confiança. Primeiro, eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que meu talento é o primeiro. E então, se for a terceira, eu acho que se torna um jogo, se torna um jogo, se torna um jogo, se torna um jogo. Se torna um jogo, se torna um jogo, se torna um jogo, se torna um jogo. Eu quero saber uma pergunta, um segundo question. Você tem que enfrentar o jogo de jogo de jogo, em este MSI e em seu carreira? Em este ano de MSI, eu não acho que o jogo de jogo é muito importante. É, talvez seja o jogo de jogo hoje. Mas eu acho que depois de transformar a nossa situação, nós vamos ter que勝etar. Eu acho que nós temos que ter機會. E aí, o meu objetivo é o jogo de jogo, eu acho que é o Nagre e o Zsai. De todas as equipes que ainda estão em competição, você não enfrentou a G2, que eliminou a top esport. Eu quero saber o que você acha sobre a G2 e o que você acha sobre a Broken Blade. A Broken Blade, eu sempre me enlouro. Eu acho que ele é o primeiro do primeiro. Eu acho que ele é o primeiro do primeiro. E ele é o primeiro do primeiro do primeiro. E ele está em Sijhth表現 muito bem. Mas eu acho que eles vão ver o qual é melhor para quem amanhã. Eu acho que eles vão ver o qual é melhor para que amanhã. Eu acho que eles vão ver quem é que é o passado. Você acha que eles vão ver? o T1 ou o G2? Eu acho que... Eu acho que... T1, Sambia, é um campeonato, mas eu acho que é um campeonato. Então, eu acho que é um campeonato. Então, eu acho que é um campeonato. Mas eu acho que é um campeonato. Porque nós já tivemos um campeonato. Então, eu gostaria de ser um campeonato com o campeonato. Eu acho que eles são um campeonato. Um campeonato. Agora, uma pergunta mais pessoal. Aqui em Brasília, mesmo que nós não somos os melhores na League of Legends, nós temos muita conversa sobre a honra e honra o país. Você sabe? A honra para o povo. Eu quero saber se você tem isso com a China, como um campeonato internacional? Um desejo de ser um campeonato nacional? Porque, primeiro, eu acho que... Como nós, como nós, como nós, nós somos cinco países, e somos um campeonato de China. Então, nós somos totalmente... ...feitos... ...es um campeonato nacional. É um campeonato nacional. Então, nós também acho que... ... nós somos um campeonato nacional. Então... ... nos campeonato nacional hoje em China. Nós somos um campeonato nacional em China. Então... ... ... ... ... 一定要兼不起重責任 Nice And for my last question I want you to know What motivates you to keep playing so well In a long long time of your career What most motivates you I think First of all Because I definitely know I'm going to play the game So I'm going to play the best I'm going to play the best This is my biggest thought And And another one I want to play the S-Gun I think All right Thank you for the time Bin Thank you for the translation too Obrigado Thank you Oh obrigado Nice Obrigado Oh my god Thank you Thank you Cheers Thanks for listening to the S-Gun I'm going to play 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 the S-Gun Obrigado.